O Tribunal de Justiça de Goiás decide arquivar a denúncia contra o padre Robson, acusado de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O padre Robson de Oliveira Pereira era investigado na Operação Vendilhões do Ministério Público de Goiás. De acordo com a denúncia, o padre teria praticado crimes com dinheiro arrecadado junto à Associação Filhos do Pai Eterno, responsável pela Basílica de Trindade, no interior goiano. A associação arrecadava doações para a construção de uma nova basílica em Trindade. O município, a 23 quilômetros de Goiânia, abriga a Basílica do Divino Pai Eterno e atrai milhares de fiéis. O padre Robson, que era reitor da basílica, era acusado de lavagem de dinheiro, apropriação em débita, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Em decisão unânime, durante sessão virtual realizada ontem, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que não existem provas suficientes de desvio de finalidade do dinheiro doado. Em vídeo postado nas redes sociais, o padre Robson afirmou que todo o dinheiro arrecadado foi utilizado em atividades religiosas. Em agosto, a Arquidiocese de Goiânia suspendeu temporariamente o direito do padre Robson de Oliveira de realizar celebrações. Segundo a defesa do padre Robson, houve exposição desnecessária do religioso. O Ministério Público de Goiás informou que só vai se pronunciar sobre o arquivamento quando tiver acesso à íntegra da sentença.